A presença do verde em um ambiente traz mais beleza e maior qualidade de vida. E mesmo que você não tenha um espaço muito grande, você pode sim trazer mais verde para dentro da sua casa com as ideias que nós trouxemos aqui. Se você gosta desse assunto, já deixe seu like aqui nesse vídeo. Algumas ideias que a gente trouxe aqui são para você implementar hoje ou no máximo amanhã. Outras são para quem está projetando a casa agora. Então fica até o final do vídeo para você descobrir qual é a ideia ideal para você colocar mais verde dentro da sua casa. Começando com os famosos jardins verticais, que são ideais para quem precisa aproveitar cada centímetro da casa. Pode ser uma parede com vários jarrinhos, com um monte de planta variada para criar aquela floresta vertical bem colorida, bem viva. Ou você pode usar aqueles saquinhos para a parede verde que você compra pronto no Mercado Livre. Alguns numa parede já vai fazer uma diferença absurda. Ou ainda, você pode ir para um caminho mais fácil de fazer manutenção e colocar uma trepadeira em uma tela, simples assim. Você também pode trazer o jardim para dentro da sua casa, em algum lugar onde esteja sobrando mais espaço, na sua sala principalmente. Existem diversas possibilidades para você fazer esse jardim, mas em geral você vai usar plantas de sombra. Você pode fazer esse cantinho usando o grande jarro, seja de barro ou aqueles lindíssimos vietnamitas ou de cerâmica. E você também pode aproveitar aquele espaço perdido debaixo da escada, que provavelmente ainda estão com as caixas da mudança, para fazer um canteiro lindo, exuberante e dar vida para aquele espaço. Se você tem uma pequena área de jardim, você pode colocar plantas grandes ali. Pode parecer estranho colocar plantas grandes quando você tem pouco espaço. Mas o fato é que as plantas grandes vão trazer um maior volume verde na altura dos nossos olhos. Essas plantas grandes fazem com que o próprio espaço pareça maior. Ela pega os nossos olhos e guia para cima e tira a gente desse plano horizontal daqui. Essas plantas grandes, seja uma palmeira, um pinheiro ou uma árvore mais frondosa, podem moldurar algum elemento na sua fachada ou ainda servir como cobertura para fazer sombra em cima daquela mesa de piquenique ou de uma espiriquiçadeira no seu jardim. E com isso, essas plantas também são as que trazem maior frescor para dentro de casa. Anos atrás a gente já usou essa estratégia em um projeto que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Além das plantas grandes, outro jeito de você criar esse volume verde na altura dos olhos é utilizar canteiros de plantas. Esses canteiros, além de poderem ser um excelente lugar para sentar, dependendo da composição que você fizer, são elementos muito legais para você criar cantinhos mais intimistas, mais aconchegantes dentro do seu jardim. E além dessa parte mais poética, eles ainda podem ajudar a levantar aquelas plantinhas menorzinhas do chão e dessa forma ajudar no cultivo delas, ajudar a cuidar delas. Agora uma solução um pouco mais diferente, um pouco mais ousada, é a cobertura verde, que a gente utilizou na Avanso. Não que a gente estivesse trabalhando com um terreno pequeno de forma alguma, mas a gente queria trazer essa integração com o verde, com a natureza, ali para a parte da frente. Então a gente usou uma cobertura verde na frente da garagem. A cobertura verde é uma das coisas mais ousadas para se usar, porque tecnicamente ela é muito difícil e eventualmente cara. Mas se você quiser saber mais de como a gente fez para dar certo nessa casa, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo especificamente só sobre isso. E nesse caso específico da casa Avanso, inclusive a gente vai deixar o card dela aqui para vocês clicarem para verem o vídeo dela, A cobertura verde veio para ajudar a gente a refrescar a casa ainda mais e lá em cima, no andar superior, fazer um espaço para eles poderem fazer um piquenique em cima ali da clarabóia da cozinha. Agora a próxima dica é inédita. Eu aposto que você não haverá em mais nenhum lugar que fala sobre aproveitar os espaços de jardim, que é fazer um calçamento natural, em vez de fazer aquele calçamento bruto de concreto. Essa ideia de usar pedras rústicas para fazer o calçamento de uma varanda em um apartamento, ou de um jardim em uma casa pequena, é uma das coisas que mais vai te trazer uma experiência única quando você estiver nesse espaço. A sensação de pisar em uma pedra rústica é uma das coisas que mais vão te fazer se conectar com o agora, com o presente, e esquecer daquelas outras tantas preocupações. O tato é extremamente importante para a gente, para nós adultos e mais ainda para as crianças. Além disso, ela vai deixar o ambiente extremamente mais aconchegante e mais fresco. Inclusive, tecnicamente, tem algumas pedras que elas esquentam pouquíssimo com o sol, diferente da maior parte dos porcelanatos. Então pode usar, pode abusar dessas pedras, crie caminhos, calçadas, passeios ao longo do seu jardim. Outra ideia é fazer um espelho d'água no seu jardim. Ele traz frescor e dá uma sensação de maior amplitude por causa do espelhamento da reflexão da água. Para a gente, usar água, ter a água ali no seu jardim muda completamente a atmosfera daquele espaço. E pode ser desde um grande espelho d'água até uma pequena fonte que vai atrair passarinhos no final do dia. E se você tiver mais espaço e um pouco mais de orçamento, você pode colocar uma banheira com ares de ofurô, ali no canto do seu jardim, do lado da parede verde ou dos canteiros elevados. Vai criar um ambiente extremamente agradável, em paz e romântico para você. E não poderíamos deixar de falar sobre o polêmico terraço. Ele deixa uma área mais livre na sua área verde porque você retira algumas atividades e elementos e transfere para cima para esse terraço, deixando mais espaço livre no jardim. Às vezes, ele também é a única possibilidade de você criar o espaço que você queria, mas que você simplesmente não poderia ter se você não colocasse ele lá para cima. Então, na prática, você está, dessa forma, aumentando a área do seu terreno, entre aspas, mesmo que você tenha que subir uma escada para chegar até lá. A área de lazer, né? A área livre. E lá em cima, você pode trabalhar com jardineiras, com jarros, se você não quiser fazer uma cobertura verde, como a gente citou lá em cima. Ou ainda, você pode transformar espaço em um lugar ainda mais útil, criando um pergolado. Quem sabe até uma pequena cozinha, uma pequena copa lá em cima para você receber os seus amigos para um queijos e vinhos, por exemplo. E um projeto que a gente fez, que tem um terraço que com certeza está nos top 3 dos mais legais que a gente já fez, é a Casa do Charme. Aqui em Brasília, é um terraço que tem uma pequena copa, tem uma bancada legal, ele é enorme, com um pergolado para a gente colocar uma trepadeira, fica do lado do home theater da casa. Então, você pode ter as crianças ali dentro, assistindo o filme e os pais todos reunidos ali fora. Dessa forma, criando um segundo núcleo de convivência para essa casa. E é claro, com a trepadeira que traz mais verde. E bem na altura da copa das árvores. Esse detalhe é importante. A gente conseguiu preservar muitas árvores ao redor da casa. Então, do terraço, a gente fica bem na altura da copa dessas árvores, protegidos por ela e só com a vista do céu para cima. Uma ideia um tanto quanto diferente, talvez você não tenha pensado nisso, são as maiores aberturas de janelas, ou principalmente portas, que se abrem totalmente ou quase totalmente para o jardim. Criando uma sensação de amplitude e de prolongamento dos espaços. Entre um espaço e outro, se perdem os limites, as barreiras, e dá uma sensação de uma sala varandada. Por dentro, é como se a gente, do nosso sofá, estivéssemos na varanda de casa, quando as aberturas todas estão abertas. A gente adora fazer isso nos nossos projetos todos. Se você vai construir do zero, você tem muito mais possibilidades de disposição entre os ambientes, de uma forma que você consegue pensar em ter mais espaço livre. A gente estava pensando nisso e lembrou de três estratégias que a gente já usou em projetos nossos. E a primeira é a garagem barra área gourmet da Casa Zeve. Essa casa tinha um terreno relativamente generoso, de trezentos e poucos metros quadrados, mas a gente precisava de uma casa grande, com uma boa piscina, e otimizando a área dela. Então, a saída que a gente encontrou foi aproveitar. Em vez de fazer uma nova estrutura, ou aumentar muito a laje da casa, para a gente criar uma área gourmet, a gente aproveitou a própria garagem, aumentando ela só um pouquinho, e dessa forma, tendo uma área gourmet de frente para a piscina, de frente para a vista, integrado com o jardim. Outro projeto que foi desafiador para a gente, com relação a isso, é a Casa Oasa. E a gente criou um grande pátio livre no meio da casa. Esse projeto foi especialmente difícil, por causa da relação entre tamanho de lote e tamanho da casa. A gente tinha um lote de só 180 metros quadrados, e ainda por cima, com formato de trapézio. Então, a gente fracionou muito a área de lazer dela, o espaço lindo, o espaço verde, entre o pátio lá embaixo, e alguns terraços em cima da garagem, e outro lá em cima. Mas, com certeza, o ponto central dessa casa, é o seu pátio, onde todo o primeiro pavimento, a sala, o quarto de visitas, a cozinha, todos esses ambientes, ficam abertos. E usando aquele conceito de sala barandada, a gente tem, em uma casa geminada, uma grande abertura de ventilação e luz bem no meio dela. E o terceiro projeto também é de uma casa geminada, e aqui a gente fez uma sala com ventilação cruzada, entre dois jardins. Também em um terreno muito pequeno, a gente liberou, como a Vanessa falou, esses dois jardins, inclusive com terraço em cima da sala, para a gente poder, aqui também, ter todos esses ambientes de baixo, inclusive nos quartos de cima, abertos para esse pátio. Era uma casa em metal, onde todas as paredes para esses pátios foram removidas e trocadas por vidro. Em meio à rotina urbana, até os menores espaços podem florescer com vida e mais cor. A beleza do verde pode se adaptar e se moldar em cada cantinho disponível. Um jardim vertical em uma parede esquecida, vasos coloridos adornando a varanda, pequenas plantas enfeitando prateleiras. Cada gesta de verde traz consigo uma promessa de renovação e serenidade. Um lembrete diário de uma natureza tão abundante perto de nós. Assim, em um espaço pequeno, a alma se expande através de um lugar de paz e serenidade. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, desse assunto, por favor, se inscreve no canal para o YouTube entender que você gosta e te entregar mais vídeos sobre isso. Então, deixe o seu like e até o próximo vídeo.